Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition pra tá mostrando aqui pra vocês um novo servidor de main games para Minecraft PE e Bedrock, console e tudo que você jogar BR, galera, sim, um servidor brasileiro Então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for, esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, eu tô postando vídeo todos os dias aqui no canal, dá pra você não perder nenhum, beleza? E o servidor que eu vou estar mostrando pra vocês é esse daqui da Oros, galera, o Oros, servidor Oros Main Games, galera Tipo, é um servidor BR, ele é bem legal, como você pode estar vendo, tipo, tem aqui Android, se você for do Android, Xbox, tá? Então, tipo, mostra por onde você joga, então é um servidor bem legal e ele tem, tipo, diversos, diversos minigames, galera Tipo, tem Warps, tem minigames, como você pode estar vendo, ó, todas as Warps que você pode estar vendo aqui, tá ligado? Vou estar mostrando aqui os minigames, tipo, tem muito minigame, tem Skyros, tem Bedrock, tem Bridge, Duelo, HG, galera Mano, tipo, tem muito, tem muito minigame, é sério E é bem legal, porque pelo fato dele ser brasileiro, não vai ter lag, galera, tá ligado? Então, tipo, vamos lá, então, é uma partida aqui de Skyros pra ver como é Eu tô aqui no modo solo, galera, como você pode estar vendo aqui, tá? Ele é um servidor muito novo, então pode ser que ele não tenha tantas pessoas jogando assim Mas depois desse vídeo, se Deus quiser, vai fazer sucesso E vai ter muitas pessoas jogando, porque eu gosto de ajudar servidores novos, galera Tipo, de verdade, eu gosto de ajudar servidores novos Tem um inscrito que me pediu pra me divulgar aqui, então eu tô aqui divulgando aqui Na maior paz, na maior vibe, se não entrar ninguém, eu vou entrar em outro minigame aqui Calma que eu não tenho problema, eu entro em outro minigame, galera Como é um servidor novo, ainda pode ter esse problema, assim Mas eu acho que tem mais gente, galera, jogando... É, não tem permissão, eu acho que tem mais gente Ah, aqui, entrei... Hum, entrei uma prestes a começar Dei sorte, caraca Então vamos lá, então, galera Dei sorte aqui Tá, é... Como é um servidor meio novo, né, mano? Então, cara, eu tive que desinstalar meu Minecraft Ele não tá com a sense que eu uso Mano, eu vou tomar um pau, galera Porque ele não tá na sense que eu uso normalmente, tá ligado? Então, tipo, a minha sense tá muito alta Porque eu tô com a sense padrão Beleza Tá Tem uns doido ali Tá Isso vai Tá, ele tá com espada Matei Tá, é outro de Android Então dá pra me matar fácil, galera Dá pra me matar fácil Já que é de Android Pronto, matei dois, galera Caraca Pelo fato dele ser de Android Eu consegui matar, galera Minha render não tá tão alta, galera Como eu falei Eu acabei de instalar o Minecraft Então minha render tá meio baixa É... Como eu sou PC Tipo, é um pouco mais fácil de eu estar jogando, tá? Tipo, eu assumo Que eu tenho essa vantagem, galera Aqui, de jogar com a rapaziada Eu vou ter que urgentemente aumentar minha sense, galera Eu vou ter que urgentemente aumentar minha sense Mas o que eu gostei já aqui do início, galera É que realmente não tem lag Tá ligado? Tipo, realmente tá sem lag Tá, pega um peitoral, Giovanni Tá, sem peitoral Tá, se for um cara psicopata do PVP Provavelmente não é Como não é um psicopata Eu consigo dar uma tryhardada, galera Beleza É, ganhei Nossa, tava dois hits Caraca, ganhei Beleza Então, como vocês viram, né, galera O servidor é bem legal, como vocês podem estar vendo Sem lag, rapaziada Sem lag, cara Tipo, isso que é o bem da hora do servidor Que não tem lag, mano Minha renderização tava meio baixa Galera, mano Eu descobri que aqui tem HG, galera Mano, de verdade Eu não esperava ter HG, velho Caraca Mano, tem HG Olha os caras já com kit, galera Tá, tô com o kit iniciante aqui também Eu já ia reclamar que os caras tá com kit aqui Mas eu também Então, né, tem que colocar no modo normal Os caras também tem kit aqui Então tá safe Eu também tenho kit Então é isso, rapaziada Caraca Mano, é a primeira vez que eu vejo esse HG no Minecraft Pocket Edition, galera Tipo, eu nunca joguei, mano De verdade mesmo, cara Tipo, nem no Java eu jogo Espero que eu me dê um pouco bem, né Pelo fato de eu estar jogando no Java Que eu jogo no Java E no PC, tá ligado Eu ser mobilador Espero que eu jogue um pouco bem, né, galera Tá pegando aqui tudo Beleza, rapaziada Eu acho que, mano Vamos ir bem Vamos ir bem É dois minutos pro PVP ativar, galera Então, tipo, é um tempo bem grande É um tempo Grande Vamos ser bem sinceros Não é um tempo curto Então tá safe Porque não Java, mano É 40 segundos no minuto Eu não sei muito bem, galera Porque eu não jogo HG, mano Mas eu vou começar a jogar HG Caraca, que insano, velho Que insano Eu não sabia que tinha realmente aqui, mano Se tiver pedra aqui pra baixo Mano, eu tenho medo de cair direto no Void, mano Esse é meu medo Cair direto no Void Agora vem esses blocos inúteis, tá Aqui tem pedra, então Tá, vamos tá aqui fazendo, então Minha espada, rapaziada Minha espada bem safe Pronto Vamos continuar tá pegando aqui E o que eu vou fazer, rapaziada Eu vou pegar mais madeira, mano Vou pegar mais madeira Vou pegar mais madeira Porque a madeira a gente vai usar bastante, galera A gente vai usar bastante a madeira Beleza, então Tem quanto tempo? Tem um minuto e meio Cara, um minuto e meio Um minuto e meio é o mais do que o suficiente Pra gente tá fazendo aqui os nossos itens Cara, que servidor massa, rapaziada Tipo, de verdade Eu não sabia que tinha HG, mano Eu não sabia que tinha HG E o bom é que ele não tem lag, né, galera Tipo, caraca Que servidor insano, troca Que servidor insano, velho E todas as madeiras viram uma só, tá Todas as madeiras viram uma só Isso que é top Então um servidor novo Servidor bem legal E é isso, cara Será que tem aqueles kits também massa? Tipo, cangaro Tem aqueles kits lá doidaço, mano Mano, eu vou logo Tá, ele vai dar aquela minerada sagaz Tá, galera Mano, olha isso Beleza Tá, galera Fiz aqui Não tá arrumando meu inventário, troca Tá, eu tô safe, galera Tô bem safe, mano É, eu tô bem safe Tá, eu posso tá usando isso Eu vou pegar um pouco mais de madeira Pra quem joga HG É bem bom É você tá usando bastante madeira Tá, já vai começar o tempo também O tempo vai tá validando Tá, tem 20 segundos Então é o tempo de eu pegar madeira, troca É o tempo de eu pegar madeira Calma lá Porque é bom Ficar com madeira, galera É muito bom Ter bloco pra fugir Pra prender Pra fazer alguma coisa Beleza É isso, galera Vai começar, então Deixa eu ver se dá pra puxar Dá Deixa eu ver o que isso daqui faz Ah, refil Troca Que insano, então Tá, tá valendo ali, então PVP Tem uns dois daqui Mano, ele vai correr atrás Daquele louco Eu vou correr atrás dele O cara tá com a skin do quê? Sei lá A skin do Biel Cara, tá com a skin do Biel É Android É, os dois Android, mano Então eu acho que esse daqui Joga um pouco melhor, né Tá Ele tá usando logo a varinha Beleza Já era, matei Ganhei Ah, ganhei Só tinha poucas pessoas Caraca, ganhei um HG, mano Que insano, tropa Cara, eu gostei, véi Gostei, gostei Que insano, mano Vamos ver quais mais minigames tem 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 Bridge Tem duelo Tem Bad Ross Tem Skars É que Bad Ross demora muito, né, mano Vamos duelinho, vai Vamos duelinho Duelo começa Mano, vai ser duelo do quê, véi? Tá, vamos lá Não, vamos ver qual vai ser o modo desse Ah Cara, que modo fácil, ó Que modo fácil, galera Tá, ele colocou lava nele mesmo Colocou lava nele mesmo Ele colocou lava nele mesmo Ai, me enrolei Beleza Tá, vamos lá Acho que esse daqui tá ganha, tropa Tá ganha Tá com seis de vida Tá com dois de vida Tá Eu também tô com um de vida, né, galera Ele comeu maçã Eu também comi, né, mano Vamos lá Vamos trazer Mano, ele é androide, né, galera Tá, ele é androide, né, mano Pô, dá pra me ganhar isso daqui, véi O cara é androide, tropa Se eu perder pro androide Cara, só porque eu falei Se eu perder pro androide é triste, tropa O que ele tá fazendo ali, mano Normalmente esse cara de androide é meio doido, galera Tá, vamos lá, vai Beleza No reto com androide não dá, galera No reto com androide eles tem mais clique, né, mano Eles ficam tocando na tela do celular Beleza Tá, mas aqui já é minha, Vitória Já era Vitória era minha Vitória não tinha nem como, galera Não tinha nem como Perder pro androide é meio triste, né, rapaziada Mas, rapaziadinho Esse vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Se não foi, se inscrevam no canal Ative o sininho Que eu tô postando vídeo todos os dias Então, muito obrigado a todos De verdade, meu No fundo do meu coração E preto na descrição Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinho Até o próximo vídeo É nóis E tchau